O segundo dia da Liquida Guarapuava está a todo vapor com diversos descontos e promoções. Hoje nós ficamos abertos até às 10 da noite, então ainda dá tempo de você pegar aquela promoção especial. E amanhã, domingo, último dia, nós abrimos às 10 da manhã e ficamos até às 19 horas. E olha só, tem muita coisa legal para aproveitar. Espaço Kids com brinquedos infláveis, praça de alimentação e shows musicais ao vivo. Pra nós está valendo a pena, é um evento bom, que dá uma visibilidade para a cervejaria. E a gente tem um apoio bom da SIG, sabe? Tem bastante promoção, tem alguns itens com preços bem acessíveis, quanto a praça de alimentação, show de bola. A gente acabou de almoçar ali e muito bom. Valeu a pena, muito bom, gostei. Vou voltar. Pessoal, ainda dá tempo, ainda temos estoques. Lógico que alguns vinhos aí já estão acabando, mas corre pra cá, vem aproveitar, tem muita promoção. Superou as expectativas, a gente tem que convidar o pessoal pra vir, que tem muita promoção, muita coisa boa acontecendo. Música Música Música